A ameaça de extinção atinge 30% de todas as espécies conhecidas no planeta. Cientistas alertam para uma catástrofe de proporções gigantescas da biodiversidade mundial. São mais de 38.500 espécies sob ameaça, de acordo com uma publicação feita hoje pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Correm risco de extinção inúmeras espécies de anfíbios, dos corais de recifes, das coníferas, espécies em sua maioria de árvores, mamíferos, tubarões e de raias. Entre as espécies emblemáticas que sofrem graves ameaças está o dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo. Em relação às árvores, o alerta diz respeito a um total de 17.500 espécies, o dobro do número somado de mamíferos, pássaros, anfíbios e répteis, sob ameaça de extinção. De acordo com a publicação, em 20 anos, o fogo causado pela ação humana na Amazônia já afetou o habitat de 85,2% das espécies de plantas e animais ameaçados de extinção. De acordo com o estudo, a tendência mostra um nível entre 100 e 1.000 vezes acima das taxas normais de extinção.